Estamos de volta, hoje nós estamos comentando o livro Sobre as Mãos da Misericórdia, o terceiro livro dessa trilogia editada pelo Espírito Lúcio e estamos aqui conversando com André Luiz Ruiz. Bom André, nós vamos contar muita coisa do livro porque senão as pessoas não vão ler, certo? Isso mesmo. Mas, assim, falando em linhas gerais, ele vai dar continuidade a algumas histórias que não foram terminadas no segundo livro. E é interessante, desculpa, mas é interessante que tem um personagem lá no segundo livro que é o Cláudio Rufus. Ele passa meio despercebido, muito rápido. Isso foi um mistério para mim. Então, eu falei, mas o que esse moço está fazendo aqui no meio do livro? É, o Lúcio conta em um ou dois capítulos uma experiência de um tal Cláudio Rufus. Isso. E depois ele desaparece. Até eu falei, até comentei com o meu marido, falei assim, Edu descobri quem fez o Panteão. Quer dizer, quem organizou, quem trabalhou no Panteão, né? Porque eu achei aquele monumento lá, aquela construção muito extraordinária. Pelo menos aos tempos em que ela foi construída. Exato. Mas só isso. E eu falei, nossa, o que tem a ver... Que personagem maluco é esse? O que o Lúcio quis fazer? Ele tropeça em um monte de roupa ali, ele cai. Isso, isso. E depois, o Lúcio não fala mais dele. O livro todo, no A Força da Bondade. Isso. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí, né? Isso aconteceu quando eu estava escrevendo A Força da Bondade. O Lúcio escrevia por meu intermédio e eu ficava agoniado. Porque, meu Deus, o Pilatos ainda não reencarnou. Mas esse livro já está com 400 páginas. Esse livro até acabar toda a história da reencarnação de Pilatos. Esse livro vai ter 800 páginas. A editor não vai querer editar porque vai ficar um livro muito grosso. Eu ficava pensando comigo mesmo. Mas é, quem está escrevendo é o espírito, né? Aí ele foi me deixando ficar assim agoniado. Até que uma hora ele falou assim para mim, eu não sabia que ia ser uma trilogia, né? Assim, calma, André, fica tranquilo. Esse ainda não é o último livro. Ai, que maravilha. Depois desse, nós vamos escrever o outro livro, que é esse que nós estamos falando hoje. Sobre as mãos da misericórdia. E aí a gente descobre... Onde está o Cláudio Rufus. Onde está o Cláudio Rufus. É, veja só como os espíritos estão trabalhando. Independentemente da nossa inteligência, da nossa pouca capacidade, eles estão costurando as coisas, né? Seguindo uma linha que você não domina, você não sabe. Por que que entrou lá um Cláudio Rufus que depois o Lúcio não fala mais dele. Pois é. Aí vai aparecer o Cláudio Rufus, exatamente, no período da reencarnação do Pilatos, da Fúvia, do Sulpício. Essa turma toda tão comprometida com as coisas erradas do passado. Pois é. É interessante porque você começa a verificar a história, mas a gente já comentou, não sei se no primeiro livro ou no segundo, que o Lúcio faz um resumo, né? Isso. Então, eu acho interessante porque ele faz assim, bom, leitor querido, querido e querida leitores, né? Vocês agora vão relembrar comigo a história tal, tal. E é muito interessante isso. E no meio de cada livro, André, que isso também, pra mim, foi muito interessante, porque alguns pontos do livro, da história, algumas situações, ele fala diretamente ao leitor. Ele não está só narrando a história, ele fala, leitor, leitora, perceba isso, isso, isso. Eu achei isso extraordinário, porque às vezes você lê e não percebe. É. Passa batido. Ele faz uma reflexão sobre o que está acontecendo. Isso. Como uma forma de chamar a atenção, fazer a pessoa meditar sobre aquele ponto específico. É. Isso é muito interessante. E aí, no terceiro livro, então, ele mata a sua curiosidade da reencarnação de Pilatas, né? De suplício, que é o cismo em falácio. Que, na verdade, é um suplício, né? É que os nomes eram os nomes difíceis, né, André? Fala a verdade. Isso mesmo. A fúvia e Nero, né? Isso. E Nero, Nero também está nessa história. Está renascido ali. Renascido. Uma situação difícil. Difícil. E que você se condói, né? Eu que sou, eu adoro um incêndio, eu adoro uma fogueira, né? Então. São dois, Maria Gilda, eu também adoro uma fogueira. Adoro ver a fogueira, assim, não destruidora, mas uma fogueira, o fogo. Me encanta o fogo, né? Então, eu falo assim, nossa, como você, assim, não digo sofrer, mas como você se condói daquela situação que Nero está vivendo e me parece que é uma, de uma forma resignada, porque não tem outra alternativa, né, André? É o efeito das atitudes, mas não a ponto de jogá-lo no inferno, onde ele vai queimar o resto da eternidade, mas como alguém que vai reparar em situações difíceis, sem ser mais ninguém, agora não é mais ninguém. Exato, exato, exato. E vai ter que aprender, o grande imperador vai ter que aprender agora a se dominar, a se governar. Pois é. Agora, tem um personagem aqui que a gente, nós vamos deixar em suspense, porque também não vamos contar a história, porque senão não fica bom de ler, né? Mas que eu fiquei preocupada com ele, que é o Marcos. Marcos é o antigo sábio. Isso. Que ele já começou a se comprometer ali no segundo, com a força da bondade. Mas aqui eu tenho a impressão que ele vai se comprometer mais ainda, né, André? A gente não vai falar para não deixar o... não contar tudo, né? É, eu acho que a misericórdia é a base dessa terceira obra. E é um cântico de esperança para todos nós que estamos, muitas vezes, nos culpando, estamos nos achando esquecidos, sujos, inclusive pelas coisas erradas que a gente já fez, quando a gente começa a ter consciência dessas coisas. Nós encontramos sempre a mão divina guiando nossos passos, que era o que acontecia com este grupo que depois tinha que fugir, e eles não sabiam que caminho tomar, e então submetiam-se à indicação da mão. A mão surgia na visão do antigo Pilatos e indicava o caminho para onde seguir. É muito bonito, por isso, a mão da misericórdia levando aqueles que estão buscando sair dos seus próprios equívocos, pelos caminhos tortuosos do mundo, para não comprometerem-se novamente. Então, isso eu acho que é uma das mensagens bonitas desta obra. Muito bom. Nós vamos também para o intervalo e já voltamos. Mas antes de nós irmos para o intervalo, gostaria de convidar você a colaborar conosco. Você que tem o desejo, a vontade de colaborar para que mais pessoas tenham acesso à informação, o consulo, a orientação, você pode fazê-lo associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Você felicita o mundo e se felicita. 0800 12 18 38. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. 0800 12 18 39.